Que eles tiveram com o voo lá no Windup Foi legal, emocionante Parece que você tá voando mesmo É um pouco, né? Dá um pouco de adrenalina, né? É, dá um frusil na barriga Mas assim, você viu que tá voando mesmo, muito legal Bom, eu gostei pelo fato de A gente tem a impressão mesmo que a gente tá voando A gente é muito bem equipado pela galera A impressão é bem legal Aí eles dão uma conferida Aí a gente entra Apesar de ser um mundo que machuca um pouco os ombros É meio difícil de respirar Mas é bem legal Eu recomendo pra todo mundo pra ter essa aventura Aê, daqui a pouco somos nós